Se liga no rato por acaso Quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer Que gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Encontro-lo sendo aquele amigo Que quer estar contigo mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute esta canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira de dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Eu e você Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escuta esta canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Não desligue o rádio Eu quero estar contigo Eu e você já fomos nós Eu e você já fomos nós Obrigado.